Olá, queridos amigos, como temos visto, todos os capítulos de Euséias contêm discursos de Deus apelando ao povo de Israel. Nesses discursos, os pecados do povo são condenados, as causas da rebelião são identificadas e o remédio divino constantemente é oferecido. No capítulo de hoje, Deus trabalha três questões. A adoração não pode ser completa, a menos que esteja em conformidade com a revelação. Nem todos os apelos do mundo são suficientes para convencer quem está com os ouvidos fechados e tudo aquilo que se compra ou se ganha em troca da fidelidade a Deus sempre perecerá. A primeira sessão dos versos 1 a 6 apresenta a indignação do Senhor diante da flagrante falsidade do seu povo. Mesmo com elementos claramente pagãos em seu culto, eles professavam que estavam em harmonia com o Deus da aliança. É dito que invocavam a Deus e chegavam a declarar, nosso Deus, nós Israel, te conhecemos, verso 2. Em resposta, o Senhor denuncia a realidade. Israel rejeitou o bem. O inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos, versos 3 e 4. Se a vontade de Deus era ignorada, sua aprovação não podia ser requerida. Se ele não era obedecido, também não era a quem ele estava sendo adorado. O verdadeiro oculto tem como foco o Deus Altíssimo, não o homem com seus desejos pecaminosos. A preocupação devia ser exaltar o nome de Deus, não satisfazer o gosto dos adoradores. Tratava-se, portanto, de falsa adoração. Os versos seguintes falam novamente de quais seriam as consequências da rebelião de Israel. Fome, guerra e invasão de inimigos. Muitas seriam as punições já previstas nos termos da aliança. Os testemunhos de Deus e seus insistentes apelos, porém, pareciam não surtir nenhum efeito. E a situação chegou a um ponto que o próprio Senhor diagnosticou com tristeza. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10 mil preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha, diz o verso 12. Assim como muitos hoje, os israelitas já estavam tão acostumados a ser repreendidos e voltar às suas práticas erradas, que seus corações estavam endurecidos e seus ouvidos fechados. E nesse contexto, a palavra de Deus passa a soar como algo estranho àqueles que a conheceram um dia. A revelação divina, que merece a máxima consideração do ser humano, era tão desprezada quanto uma sugestão inoportuna ou um conselho sem valor. Por fim, é observado que até mesmo o rito sagrado do sacrifício havia sido transformado num meio de busca de satisfação pessoal. Deus diz com indignação, amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e comem, mas o Senhor não os aceita. Verso 13, que terrível. O amor ao prazer e a satisfação própria havia levado os israelitas a relativizar sua adoração e devoção a ponto de brincarem com o que é santo. O verso final do capítulo resume o cenário explicando o que Israel fez de tão errado. Israel esqueceu o Senhor, recebendo como moeda de troca palácios e cidades fortes, ou seja, bens deste mundo. E em seguida, é lembrado que a consequência de se ter sucesso naquilo que Deus desaprova é a destruição. Deus declarou, mas eu enviarei fogo contra suas cidades. Fogo que consumirá os seus palácios. Verso 14. Note isto, o juízo divino sempre exterminará o que nos levou para longe do Pai. No capítulo de hoje, podemos rever três importantes lições. Primeira, Deus não aceita a falsa adoração. Não podemos pretender ter a aceitação de Deus enquanto estamos surdos para sua voz e enquanto adotamos práticas que contrariam a sua vontade. Segunda lição, muitos chegam ao ponto de se fecharem inteiramente a voz do Espírito Santo, rejeitando repetidamente seus apelos de misericórdia. Três, não se pode negociar com Deus os termos da aliança. Todos os prazeres e riquezas do mundo conseguidos nessa tentativa perecerão. No dia de hoje, lembre-se de que nossa única segurança está em permanecer firme no Senhor, com os ouvidos e corações abertos ao que Ele diz e exige de nós. Apenas assim encontraremos a mais preciosa das riquezas, a presença e a direção dEle em nossa vida. Amém. Amém.